Existem outras formas de você não guardar raiva? Sem vomitar tua raiva. Ah, entendeu? Você tem a raiva, você pode guardar, você pode pôr pra fora. Mas no ato de pôr pra fora, você não precisa vomitar a raiva no outro. Você pode guspir o teu ácido sem ser nos outros. Você pode expor sua raiva na meditação, expor sua raiva andando descalço, expor sua raiva correndo, expor sua raiva fazendo exercício, expor sua raiva falando ao vento, expor sua raiva em Deus. Mas não guspa nem vomite o ácido da sua raiva nas pessoas. Elas vão te odiar. Entendeu o que eu tô falando? Por amor de Deus, precisa ser mais claro? Guardar raiva é suicídio. Guardar raiva é ter um tacho incandescente de ácido sulfúrico dentro de você. Mas então onde eu vou despejar esse... Eu expliquei. No outro, você vai ser odiado. Você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. Põe na natureza. Põe num exercício. Põe numa caminhada. Põe numa meditação. Põe numa oração. Põe num ato de caridade. Faz esse combustível ruim. Sair de você. Mas na direção certa. Que não seja o outro. Porque senão... Você vai todos perto de você. Vão ter feridas.